Caros convidados, passeiro e amigos da mídia de todo o mundo, olá a todos. Hoje, estamos muito entusiasmados em revelar o mistério por trás da nossa mais nova obra-prima. Este é um supercarro que combina desempenho extremo, tecnologia de ponta e design luxuor. Acreditamos que este carro redefinirá os limites de velocidade e direção, trazendo uma experiência emocionante sem precedentes aos entusiastas de automóveis de todo o mundo. Primeiro, vamos falar sobre o design deste supercarro. Cada linha e cada curva foram meticulosamente projetadas e calibradas, exibindo dinamismo e estético incomparáveis. O design exterior deste supercarro é inspirado na velocidade e potência das pistas de corrida. O contorno da carroceria é ao mesmo tempo agressivo e elegante, tornando-o chamariz onde quer que esteja. Em termos de desempenho, equipamos este supercarro com um motor de 8 biturbo recém-desenvolvido, capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora e apenas alguns segundos. Sua potência é impressionante e sistema de controle preciso proporcionam um prazer de condução incomparável. Seja nas ruas da cidade ou na pista de corrida, este supercarro pode oferecer uma experiência de direção emocionante. Quanto ao interior, este supercarro é igualmente impressionante. Escolhemos os melhores materiais para criar um cockpit que combina luxo e tecnologia. Desde assentos de couro premium até o sistema de controle central inteligente. Cada detalhe foi cuidadosamente elaborado, garantido o máximo conforto e conveniência para motoristas e passageiros. Além disso, este supercarro está equipado com sistemas de assistência ao motorista mais avançados, incluindo várias tecnologias inteligentes, como controle de cruzeiro adaptativo, assistência de manutenção de faixa e câmera panorâmica de 360 graus. Tudo isso é projetado para aumentar a segurança e o conforto ao dirigir. Mesmo em alta velocidade, este supercarro pode manter estabilidade e segurança, permitindo que você aproveite cada viagem com tranquilidade.